No quadro Top Cultura, 24 anos de história de hoje, vamos rever os 50 anos de sacerdócio do Monsenhor Vicente, em 1997. Há alguns dias, enormes cartazes espalhados em Mariana, fazem uma homenagem aos 50 anos de sacerdócio de Monsenhor Vicente de Lácio. Em diversos pontos de Mariana, estão também marcos do serviço prestado à cidade pelo sacerdote. A creche Casinha de Nazaré, o Hospital Monsenhor Horta e o Lar Santa Maria, são alguns dos trabalhos de assistência social realizados. Conscientes da importância desse momento, a comunidade católica de Mariana reuniu na Casa Paroquial, também em obra dele, dezenas de pessoas para festejar a data. Representantes da cidade deram o testemunho da importância do trabalho social desempenhado por Monsenhor Vicente de Lácio. Monsenhor Vicente vem de longos caminhos percorridos e os seus suores fertilizaram a nossa terra. Para nós, ele é turíbulo, que incensa os altares, que se queima purificando os lares, louvores cantares, impregnando a terra, a comunidade de luzes de paz e caridade. Monsenhor Vicente de Lácio nasceu em São João del Rei. Ordenou-se em 1947, quando iniciou a carreira sacerdotal. Já em 1959, era nomeado administrador da Arquidiocese de Mariana, onde, ao longo dos últimos 50 anos, vem trabalhando em favor da igreja e da comunidade de Mariana. É uma emoção realmente muito grande, louvando e bendizendo a Deus, que nos conservou vida, saúde. Então, nesta oportunidade, a gente somente tem que louvar as misericórdias do Senhor.